A pauta é receber e discutir proposições da comissão. A reunião está suspensa. Eu considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordo, dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei 1202-2019. Sobre a mesa, pedido de diligência da deputada Beatriz Serqueira e do sargento Rodrigues, e também requerimentos que solicitam adiamento da discussão e sua respectiva votação nominal, aos quais essa presidência deixa de receber, nos termos do artigo 173, inciso 2, do regimento interno, uma vez que a essa reunião anterior já foram apreciados os pedidos de diligência e a discussão do projeto já foi adiada. Sobre a mesa, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja submetida à votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o PL 1209. Deputada Beatriz Serqueira. 1202-2019. Deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia aos colegas da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Dorgal, deputado Rafael Martins, deputado João Magalhães, e o nosso bloco obstrutor, deputado Sargento Rodrigues, deputado professor Cleiton, deputado Luizinho. Quero dar um bom dia, mais do que especial, aos sindicatos, lideranças e base presentes aqui, mais uma vez, no Plenarinho 4, acompanhando mais uma reunião sobre o regime de recuperação fiscal. Está aqui conosco o Sindicute, pessoal da Polícia Penal, pessoal da Polícia Civil, sindicato pessoal, não, pessoal é muito sujeito indeterminado. O sindicato da Polícia Penal, sindicato da Polícia Civil, o MAB, a Sônia, que é da Direção Nacional do MAB, está aqui conosco. Quem mais está aqui? Do Sinter, está aqui conosco. O Sinter está aqui conosco. Sócio Educativo, que está presente em todas as reuniões, pessoal do Sinjus, Sindojus e Sérgio Smig. Quem está acompanhando essa reunião está vendo essa parte da galeria, mas não está vendo que, do lado de fora, está cheio de gente também. E essa tem sido a realidade nossa. Todos os dias que está na pauta. o Sint Saúde, presente conosco também. Estou vendo pessoal aqui, além de Belo Horizonte, estou vendo pessoal de Sete Lagoas, estou vendo pessoal de Ubar, estou vendo pessoal de Além Paraíba, estou vendo pessoal firme, presente, o que nos enche de esperança, porque nós venceremos o regime de recuperação fiscal. Venceremos, porque essa não é a alternativa para Minas Gerais. Por isso, o nosso requerimento, mais uma vez, para a retirada da pauta do PL 1202, aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os requerimentos são... Gente, se o senhor não marca a pente, eu pego. Não, está marcando a pente, porque ela caiu lá. Ah, está. Mas quem está marcando? Como é que eu vou saber? Quer virar para mim, não? Isso. Se não, eu... Sim. Definitamente. Sim. Está com problema até. Ela está marcando. Deixa virar a dívida para mim, porque aí eu vou ver, aí eu me organismo. Bem, eu estava só perguntando do tempo, porque, se não marcar o tempo, a gente fala até amanhã de manhã, que uma coisa a gente aprendeu na obstrução é conseguir falar pelo tempo necessário. Então, eu quero também cumprimentar a imprensa. Obrigada. Quero também cumprimentar a imprensa que está aqui com a gente, que... Aqui, olha. Obrigada. Cumprimentar a imprensa que também está aqui com a gente, fazendo uma importante cobertura. Bem, o que nós questionamos ontem é a inércia do governo Zema em buscar a prorrogação do prazo que ele tem até o dia 20 de dezembro. Está muito nítido para todos nós aqui na Assembleia que o governo não está se movimentando no sentido de fortalecer uma alternativa ao regime de recuperação fiscal. O que o governo tem feito é dizendo olha, tem que ser o regime de recuperação fiscal porque meu prazo está apertado, não vai dar tempo, tenho que pagar tanto. Mas essa postura demonstra que ele não está se empenhando em promover uma renegociação definitiva da dívida de Minas Gerais com a União. Ainda ontem, o deputado João Magalhães leu uma nota do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que o senador nos informa que no próximo dia 7 de dezembro ele terá uma reunião com o ministro da Fazenda para dar continuidade às discussões sobre a renegociação da dívida de Minas com a União. E a nossa pergunta ontem, e eu permaneço com ela hoje, é qual é a agenda de trabalho do governo Zema em relação à renegociação da dívida de Minas com a União. Porque ficar indo à imprensa dizendo que vou continuar com o regime, gosto da negociação nacional, mas preciso... Obrigada. Mas preciso que o regime seja aprovado na Assembleia, demonstra uma inércia daquilo que o governador do Estado deveria ser protagonista e demonstra que o governo não está, de maneira alguma, tentando repactuar esse pagamento da dívida de Minas com a União. Aliás, há inclusive uma coluna de uma jornalista que aborda exatamente isso. Eu vou tentar achar aqui essa coluna, porque ela foi muito didática. Eu não vou fazer a leitura integral dela aqui, mas, se eu a encontrar, agora é uma coluna aberta lá no Estado de Minas. Agora, Zema assiste à orquestra e torce. Esse título é a síntese perfeita do que o governo Zema está fazendo nesse momento. Torce para dar errado, no caso. E eu quero ler esse trecho aqui, que é bastante interessante, da coluna. Será difícil para Zema se livrar da pecha de governante que deixa a ideologia falar mais alto do que os interesses do Estado? Esse é um trecho que eu destaquei. O outro. Afinal, dirão os críticos. Por que Zema, a quem compete solucionar o problema, preferiu fustigar, ao longo dos últimos meses, o governo Lula com questões miúdas, em vez de buscar diálogo em favor dos interesses de Minas? Essa é a grande pergunta. Por que, nesses 11 meses de governo Zema e governo Lula, o governo Zema não buscou o diálogo? Essa semana, não foi uma semana que o governador fez novamente, em cima do palanque ideológico, uma crítica sobre nomeação do presidente Lula ao STF? Como se o governo Zema não tivesse feito uma série de indicações vinculadas ao seu partido político e aliados para órgãos do governo, indicações da avaliação política dele. Então, esse cenário de um governo que senta e espera que tudo dê errado para dizer que é o regime de recuperação fiscal, essa postura não é de um governante. Eu acho que dizia isso na semana passada. Nós temos um governador que não governa o Estado. no momento em que Minas passa por uma situação delicadíssima, ele ficou 18 dias na China, ou perto disso, China, Japão, enquanto nós aqui lutávamos, discutíamos e tentávamos impedir o avanço do regime de recuperação fiscal. Então, por essas razões, presidente, eu estou encaminhando favoravelmente ao meu requerimento de retirada de pauta. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu vou ficar encaminhando sozinha? Eu sou eu, professor. Se for, me avisa. Eu sou eu, professor. Tem que aviar, senhor presidente. Já terminou? Eu já terminarei. Está falando o prazo ali? Com a palavra, deputado professor Luizinho. Obrigado, senhor presidente. Dizer que, como que nos preocupa a falta de cuidado com o nosso Estado, do governador Zema, é de não... Deveria estar aqui, discutindo com a Assembleia, deveria estar aqui conosco, ou estar em Brasília, negociando. O presidente Lula tem a boa vontade de negociar, tem a boa vontade de resolver essa questão da... da dívida. E o governador Zema, ao invés de negociar com o governo federal, a todo momento, ataca e alfineta o governo federal, desnecessariamente. Uma das questões, dizer, agora, com a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo, dizer que o governo de Minas só tem indicações técnicas e feitas com processo seletivo. Só na Semig tem mais de 15, 15 indicações do governador Zema de ex-políticos que perderam as eleições e que estão lá, indicados pelo governo Zema, sem nenhuma preocupação com técnica ou processo seletivo. Então, mente descaradamente ao nosso Estado, ao invés de estar negociando a dívida do Estado com a União. E mais, põe em dúvida a ação do presidente da Assembleia e do presidente do Senado Federal ao dizer que o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Tadeu Leite têm algum interesse ao propor esse acordo com a Minas. E por que não o fez antes, se referindo ao governo Pimentel? O governo Pimentel tentou a todo momento, do seu governo, a fazer a negociação com o governo federal. Entrou na Justiça pedindo a suspensão da dívida, do pagamento da dívida, e beneficiou o governo Zema, porque a liminar saiu apenas em novembro, depois que o governador Pimentel perdeu as eleições. O Zema se beneficiou de uma ação de negociação do governador Pimentel. foi beneficiário de uma ação, se beneficiou, ficou cinco anos sem pagar o serviço da dívida, 36 bilhões de reais, claro, com 36 bilhões de reais, mais o dinheiro de Brumadinho, que foram 11 bilhões livres. Claro que qualquer um colocaria a folha em dia, que na época do Pimentel eram 3 bilhões. Pimentel atrasou um mês, mas pagou 24 bilhões de reais, 24 bilhões de reais durante seus quatro anos de governo. Esse dinheiro era descontado do fundo de participação do Estado, esse dinheiro ficava com o governo federal, não vinha para o Estado, por isso, não tinha condições de pagar a folha, que eram 3 bi. Se tivesse ficado com os 24 bi, pagava a folha de 3 bi, sobrariam 21 bilhões, e o Pimentel certamente seria reeleito se tivesse o benefício que o Zema teve. O Zema, ao contrário, ficou com 36 bilhões, não fez nenhuma obra nesse Estado, nenhuma escola, nenhum hospital, não recapiou estradas, rodovias, não melhorou os salários dos funcionários, e vem agora propor esse congelamento da recomposição salarial por nove anos. Isso é grave, pois, eu até disse aqui na minha fala anterior, na reunião anterior da comissão, que, ao fazer essa proposta de congelar salários durante nove anos, isso também incentiva a iniciativa privada a fazê-lo. Os professores que estão aqui na rede pública, ora, se congelar a recomposição nove anos, as escolas particulares não vão querer recompor também, vão dizer, olha, se o Estado não vai recompor o salário dos professores, por que as escolas particulares irão recompor também? Se o governador está propondo congelar, a iniciativa privada vai segui-lo. Então, isso é grave, porque haverá uma estagnação econômica ou um retrocesso econômico, pois o poder de compra dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais, nós perderemos o poder de compra, perderemos a possibilidade de gerar renda, gerar emprego e também de arrecadação, pois não haverá fonte geradora de novos tributos, ou seja, é quebradeira do Estado, o Estado só vai ser prejudicado com essa proposta. É assim, para, a meu ver, é uma situação insana, nem está no campo da política, está no campo da psiquiatria proposta, porque não é possível que alguém em sã consciência, sem só um distúrbio psiquiátrico para fazer uma proposta dessa, para dizer que o trabalhador vai ficar nove anos sem recomposição. Não existe, eu nunca vi na história de Minas Gerais, nunca vi no Brasil, nunca vi alguém propor uma insanidade, ou seja, uma proposta que prejudica profundamente o Estado. Os trabalhadores do Brasil já ganham pouco, os salários no Brasil, a média salarial no Brasil, se é para comparar com o capitalismo que o Zema gosta de defender, alguns secretários dele forbaram nos Estados Unidos, se é para comparar, o salário médio americano são 20 mil reais, 20 mil reais em reais, 20 mil, salário médio, no Brasil, 2.400, nós já recebemos pouco, o salário médio brasileiro é pouco, o capitalismo vive de salários, salário é o que aquece o capitalismo, é a lenha numa fogueira para o capitalismo, é preciso haver salário, haver capital circulando, esse é o princípio, capitalista, nem capitalista o Zema serve para ser, nem isso, se quisesse ser capitalista, eu iria dizer, vamos distribuir renda, vamos distribuir, desenvolver o Estado, em 1929, quando houve a Grande Depressão Americana, o presidente Roosevelt, investiu, investiu nos bancos, investiu em hidrelétricas, estatizou as empresas hidrelétricas e fez investimentos para sair da crise, crise se vence com investimentos, esse é um princípio, não é do socialismo, nem do comunismo, é um princípio capitalista, nem para isso ele serve, o Zema falou umas coisas na entrevista aqui no Tempo, que eu acho que ele não leu o regime, não leu a lei, que ele falou que, está escrito no Tempo, que a proposta é um refis de 30 anos, primeiro não é refis porque não tira juros, geralmente o refis, todo refis tira os juros, nessa proposta não tem nem 1%, nada de retirada de juros, e ele falou claramente que era um refis como se fosse uma iniciativa privada de tirar juros, não é refis porque não tira juros, falou que era em 30 anos, não são 30 anos, são 9 anos, e que os servidores do Rio de Janeiro, de Goiás, estão super satisfeitos com o regime de recuperação fiscal, quer dizer, não conhece a política, o Rio de Janeiro já renegociou duas, três vezes a proposta porque não deu conta de pagar, o Zema está propondo que daqui a nove anos o governo de Minas pague de 18 bilhões de serviços da dívida, 18 por ano, 18% do orçamento, quer dizer, ah, mas se nós vamos ter que pagar 18 agora, não vai ter dinheiro para pagar salário, o Estado vai parar, mas daqui a nove anos vai pagar 18, só dia, então, e muito pior, porque o salário vai estar diminuído e o Estado vai ter que pagar 18 bilhões, impossível pagar 18% da arrecadação do Estado em serviços da dívida, por isso, eu concordo aqui de nós retirarmos o projeto, esperarmos a decisão do STF, suspende-se essa tramitação, retira de pauta para que a gente possa guardar a decisão do STF de prorrogação do prazo ou do acordo com o presidente Lula e o Rodrigo Pacheco e o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, nosso presidente, que é os que estão trabalhando para salvar Minas. Muito obrigado, senhor presidente, reforça aqui o requerimento de retirada de pauta do projeto. Obrigado, deputado Luizinho. Presidente, pela ordem, presidente. Cinco minutos. Mas o titular está presente, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não poderia deixar de manifestar, até porque nós temos participado de todas as tratativas, mas eu queria primeiro novamente desejar um bom dia à Vossa Excelência, aos demais colegas deputados que aqui se encontram. Mais uma vez, bom dia aos nossos servidores, eu já estive lá no plenarinho, já estive lá logo cedo, antes da abertura dos trabalhos, dizer que é realçar sempre, que é a resistência de vocês e do lado de cá de nós, deputados e deputada, que estamos à frente desta resistência, desta luta. Mas eu queria aqui, presidente, deixar muito claro, muito pontuado, que nós não estamos vendo essa boa vontade, essa, eu diria, essa agilidade para o par do governador, naquilo que diz respeito, que é o mais importante assunto de Minas Gerais. O assunto mais importante que nós temos hoje em Minas Gerais, presidente, é exatamente a dívida que Minas tem para com a União. Ontem eu fiz aqui uma cobrança muito forte dizendo que o governador está esperando que a União venha peticionar conjuntamente, mas não há absolutamente nenhuma necessidade. Não é um requisito processual. E aqui, qualquer um que estudou direito sabe o que eu estou falando. Pelo contrário, professor Cleito, muito pelo contrário, quem deve é que deve agir mais rápido. Quem deve é que tem que procurar, é que tem que ir à Brasília. afinal de contas, ele deveria manter a sua equipe lá, principalmente o AGE, que é o advogado geral do Estado, permanentemente em Brasília, já com a petição pronta. Mas não, prefere continuar com a mesma cantilena. no momento da minha discussão, presidente, no momento que eu puder discutir, eu vou aqui exibir um vídeo de um outro colega deputado que já entendeu todo o processo e, diferentemente do deputado Gustavo Valadares, secretário em exercício, vê, enxerga e sabe perfeitamente de todo prejuízo que o regime de recuperação fiscal, ou melhor, o regime de destruição das carreiras e dos serviços públicos e gerais impactará o nosso Estado. E o governador precisa de entender uma coisa, nós não vamos parar de obstruir até que ele se vire, até que ele vá à Brasília, até que ele se mexa, até que ele saia da zona de conforto, porque se ele está achando que eu vou tirar emenda em plenário, que eu vou parar de obstruir para que ele ganhe tempo e ele venha botar a faca no Pessoas da Assembleia, isso não vai acontecer. Então, o governador, deputado Zé Guilherme, ele precisa entender uma coisa, é melhor que ele faça com agilidade, porque largue o ciúme, largue a vaidade de lado e reconheça que a proposta apresentada pelo presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite e pelo senador Rodrigo Pacheco, é muito mais viável. E, acima de tudo, ela não sacrifica os servidores e nem o serviço público. e muito menos ela joga a dívida para os outros governos que virão após a saída dele. Então, eu queria deixar isso aqui consignado, mas eu não vou colocar o vídeo agora, não, não sei, não vai acontecer igual da outra vez, vai acontecer igualzinho da outra vez, não vou colocar agora, vai ser no momento em que eu puder discutir, onde eu tenho o tempo hábil para colocar o vídeo, porque depois vai dar aquele problema que tem aqui com o Roberto Andrade. Eu estou falando uma coisa, eles colocam o vídeo lá. Mas, quem sabe, a gente colocando o vídeo aqui e ouvindo uma liderança da Assembleia que realmente entendeu o processo e é a liderança do governo, é do governo. Então, nós temos que parar, deputado professor Cleito, deputada Beatriz Serqueira, nós temos que deixar um recado claro para o governador Romeu Zema, deixar um recado claro para as demais lideranças, é o seguinte, nós não vamos parar de obstruir até que o governador se mexa, que tenha agilidade, que vá à Brasília e que busque do STF o prazo necessário para que, aí sim, ele, o presidente do Congresso, o presidente da Assembleia e a presidência da República tenha o tempo necessário para formatar, concluir a formatação da proposta e, se for o caso, aprovar leis lá no Congresso e aqui na Assembleia e, com certeza, no momento que essa proposta for viabilizada, eu queria que os servidores anotassem isso. No momento que essa proposta for viabilizada e que depender da Assembleia, o presidente da Assembleia vai dar o tom e a Assembleia toda seguirá a sua liderança dizendo essa é a proposta que nós devemos aprovar. Muito obrigado, presidente. Presidente Guilherme, pela ordem. Na prova, deixa eu só votar, eu te dou a palavra, tá? Deixa eu fazer em votação o requerimento. Em votação o requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que querem rejeitar se manifestam. está rejeitado. Presidente Guilherme, sim? Posso cumprimento aos servidores e servidoras que mais um dia reverberam exatamente a voz daqueles que não vão se calar diante desta que é mais uma tentativa do Zema de tentar fazer o povo mineiro de bobo. Nós acompanhamos a semana inteira um governador que chegou depois da hora em Brasília e teve que se render àqueles que tiveram a coragem a efeito o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins, e do presidente do Senado, eleito por Minas, também Rodrigo Pacheco, que foram à Brasília debater junto com os nossos líderes, inclusive Ulisses Gomes, o doutor Jean, que são do bloco de oposição, tiveram a hombridade de ir à Brasília, discutir com o ministro Padilha, de discutir com o ministro Haddad, uma proposta que pudesse fazer com que Minas Gerais não colocasse sobre os ombros dos servidores este congelamento de salário, com teto de gastos, com a destruição das políticas públicas e colocando em risco a administração pública, porque nós estamos falando aqui, não é de um governo, o Zema quer terminar lavando as mãos, escorrendo a dívida para que os próximos governos tenham que assumi-la e está insistindo aqui com esta imposição do regime de recuperação fiscal. Então, vamos entender que o que está acontecendo é um absurdo. Será que não tem um conselheiro, será que não tem alguém que Zema ouça para dizer a ele que aderir ao regime fiscal não dá a ele o direito de sair dele no outro dia? Eu acho que o Zema confundiu o regime com dieta, porque é um regime que você assume fazer hoje e amanhã resolve tomar Coca-Cola? Isso é um problema que a pessoa não deu conta de assumir diante de si mesmo. Mas o regime de recuperação fiscal não é uma dieta que se escolhe hoje evitar alguns alimentos e amanhã porque não conseguiu se segurar você os come. O regime de recuperação fiscal ele uma vez aderido e se o governo de Minas com autorização da Assembleia adira a este crime ele não pode amanhã sair e optar por uma outra proposta. É por isso que os governadores do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro têm alertado que o regime de recuperação fiscal que aí está não resolve o problema dos estados só agrava e o Gustavo Barbosa gente este mesmo que fez o Rio entrar nesse buraco profundo quer fazer Minas Gerais e mais profundo ainda é importante que algum conselheiro talvez pedir aqui até que o Salim Matar volte a ser conselheiro voluntário para que ele explique ao Zema que não é possível aderir e amanhã sair isto não está previsto em lei portanto os bons costumes e o bom conselho serviria ao Zema para que agora ele não só falasse pelos ventos como tem dito que aceita a proposta apresentada pelo Pacheco pelo presidente desta casa Tadeu que foi acompanhado pelos líderes que o regime seja suspenso que se procure na justiça a prorrogação que para ele é bom porque ele deixa de pagar e vai ganhando tempo enquanto nós estamos aqui nessa penúria é triste ver deputados que não acreditam no regime de recuperação fiscal tendo que fazer o papel de votar aqui e defender esta proposta que não tem mais sentido há um esvaziamento político o Zema esvaziou o lugar da política em Minas os políticos que estão acompanhando o Zema vão ficar tão vazios quanto ele porque não vão ter voto e não vão ter como justificar para suas bases porque que estão fazendo isso então deputado Zé Guilherme eu que pedi ao senhor que tem tido sempre esta delicadeza de nos permitir ter a voz junto com os companheiros aqui professor Cleiton Luizinho e com o sargento Rodrigues eu gostaria de pedir que nós tivéssemos esse bom senso para além de uma decisão política que não vem daquele que deveria liderar então nesse sentido profundo o regime de recuperação de Zema mata degrada exclui e corrói o mandato dos senhores é importante que vocês digam ao Zema que ele está colocando os senhores e as senhoras numa situação muito grave muito obrigado pela fala seguimos firmes porque quem tem dado o tom são servidores e trabalhadores não ao regime de recuperação fiscal não à privatização da Semig da Copasa e fora Zema obrigado obrigado em sobre a mesa requerimento de retirada de pauta do PL 1202 2019 nos termos do artigo 131 parágrafo primeiro com artigo 323 do regimento interno autoria deputado professor Cleiton para encaminhar presidente para encaminhar deputado professor Cleiton presidente bom dia bom dia aos demais agora só deputados aqui bom dia a nossa consultoria a nossa assessoria bom dia aos profissionais aqui da TV Assembleia que permitem com que a gente possa falar ao grande público mineiro e aos servidores do Estado todo mas principalmente aqueles que se fazem presentes mais uma vez aqui nessa comissão aqueles que estão acompanhando aqui no nosso cafezinho mas a minha saudação a minha reverência e o meu muito obrigado por vocês que estão aqui resistindo o tempo todo eu gostaria de ler aqui uma parte da coluna que se chama Além do Fato do jornalista Torion Teixeira que inclusive é o jornalista deputado Sargento Rodrigues que promoveu aquela entrevista dada por mim pelo deputado Cássio Soares líder do bloco de governo nessa casa um programa já tradicional da Band Minas na semana passada onde nós fomos discutir a questão do regime de recuperação fiscal e aí interessante porque o jornalista Torion Teixeira ele usa um termo que define bem a postura do governador nesse momento ele fala que o governador está sendo bipolar a bipolaridade do governador Romeu Zema que se comporta de uma maneira quando está em Brasília se comporta de uma maneira quando vai se dirigir à imprensa fingindo ter gostado da contraproposta que foi apresentada pelo deputado Tadeu em conjunto com o presidente do Congresso Nacional que é bom frisar o mineiro senador Rodrigo Pacheco mas quando vai se dirigir a sua bolha como foi o caso de prefeitos da Associação Mineira de Municípios que nós sabemos grande parte ali são apoiadores do governador ele fala ou seja diz aqui o título da coluna ele deixa ameaças no ar caso o regime de recuperação fiscal não seja aprovado inclusive essas ameaças deputado Sargento Rodrigues elas chegam para a gente o tempo todo principalmente a chantagem para dizer o seguinte servidores e servidoras caso no início do ano que vem os salários dos senhores e das senhoras voltem a ser escalonados a culpa vai ser da oposição a culpa vai ser do deputado Sargento Rodrigues que está aqui no processo de obstrução caso os repasses aos municípios não sejam feitos a culpa será dos deputados e das deputadas que não querem adesão ao regime de recuperação fiscal porque diz o governador também que é preciso aderir ao regime por conta do prazo e caso apareça uma outra alternativa o estado pode se retirar e aí eu quero ir na linha do deputado Leleco Pimentel que muito bem aqui lembrou que isso é impossível basta olhar a lei complementar 159 e a lei complementar 178 é preciso deixar isso claro eu queria inclusive governador talvez esse vídeo desse deputado chegue ao senhor mas eu queria inclusive recorrer a casuza para dizer o seguinte governador a sua piscina está cheia de ratos suas ideias não correspondem aos fatos porque os fatos os fatos demonstram que isso é impossível e aqui eu trago uma notícia de semana passada falando do governador Cláudio Castro que vai a Brasília mais uma vez para se reunir com o ministro da fazenda com o presidente com os técnicos da secretaria do tesouro nacional deputado Luizinho não para pedir a saída do Rio do regime porque isso não pode mas para celebração de novos termos do regime mais brandos porque o governador Cláudio Castro e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão amarrados amordaçados inclusive no processo da Legislativa deputado Sargento Rodrigues deputado Zé Guilherme deputado Rafael Martins deputado Dorgal Andrada deputado Luizinho deputado Leleco Pimentel deputada Beatriz Serqueira que acaba de retornar novamente à comissão eu tenho alertado aqui servidores e servidoras o que ocorre no Rio de Janeiro e ocorre no Rio Grande do Sul dentro do processo legislativo os deputados dessas casas são dez minutos os deputados dessas casas eles se transformaram em meros apertadores de botão ou então de deputados que fazem um papel que é muito parecido com as câmaras municipais que possuem as suas limitações constitucionais por exemplo nós temos projetos aqui deputado Zé Guilherme que são projetos que nós consideramos importantes porque eles atendem a nossa base porque eles atingem as nossas cidades que são por exemplo aqueles projetos de relevante interesse cultural de tal festa de considerar tal expressão cultural como relevante tombando a mesma festa e por aí vai entretanto existem projetos que impactam Denise na vida do profissional da educação do profissional da saúde núbia do profissional que fiscaliza as obras do DR mas o que que acontece deputado João Magalhães o que que eu ouvi de um deputado do Rio de Janeiro ouvi de um deputado do Rio Grande do Sul muitas vezes projetos de tais interesses e projetos que causem algum impacto financeiro econômico eles precisam ser vetados pelo governador porque o governador tem que consultar o conselho de adesão ao regime de recuperação fiscal que vai então aconselhar o governador a não permitir que aquele projeto ele seja estabelecido porque fere adesão ao regime o que que eu quero dizer com isso nós temos batido aqui na questão do impacto sobre o servidor público sobre o serviço público mas eu quero lembrar também que adesão ao regime de recuperação fiscal cria amarras cria mordaças estabelece limitações até mesmo atuação parlamentar inclusive também atuação do judiciário por conta dos significativos cortes que ocorrerão nos outros poderes e aí vejam só a situação do Rio Grande do Sul que recebeu do Tesouro Nacional na semana passada recebeu dessa tal comissão que o Rio Grande do Sul não fez ajustes factíveis ao longo desse último ano para manter adesão ao regime e aqui se eu continuasse a leitura da matéria nós teríamos aqui o anúncio que um dos ajustes factíveis era exatamente o fato de que o governador Eduardo Leite tentou promover uma recomposição das perdas salariais inflacionárias aos servidores públicos mas não conseguiu porque ele não tinha atingido a tal da meta fiscal eles compreendem e sabe porque ele tentou fazer isso o que ocorreu uma debandada enorme de servidores que saíram do serviço público para procurarem uma alternativa de sobrevivência na iniciativa privada então o que nós estamos fazendo aqui todos esses dias deputados e deputada servidores e servidoras e todos aqueles que estão nos assistindo é alertar para algo que não deu certo em lugar nenhum se fosse deputado Luizinho aquele ctrl c ctrl v que trouxesse algum tipo de benefício nós seríamos os primeiros aqui a defender como nós temos aqui projetos de lei nessa casa que deram certo em outros estados mas esse não esse não e é preciso então que a assessoria do governador assessoria jurídica o avise que uma vez a adesão ao regime de recuperação fiscal estamos trilhando um caminho sem volta mas é por isso que nós continuaremos aqui resistindo repetir e vou repetir aqui para encerrar deputado Zé Guilherme porque já passou o meu tempo as palavras do dia de ontem porque eu não não me canso de dizer que quem é da terra de Rubem Alves inspirado por Paulo Freire tem esperança não como uma mera palavra mas como um verbo carrego no coração o verbo esperançar e como alguém que carrega o verbo esperançar a esperança é de que na próxima quinta-feira dia 7 véspera de feriado aqui em Belo Horizonte dia dedicado à Imaculada Conceição que a Imaculada Conceição da qual inclusive o deputado João Magalhães e o deputado Zé Guilherme são devotos ela possa interceder para que no dia 7 nós tenhamos a melhor notícia possível de Brasília onde o senador Rodrigo Pacheco juntamente com o ministro Haddad nos dê a notícia de que foi aceito pelo Ministério da Fazenda aquela proposta que é a proposta que todos nós esperamos muito obrigado obrigado deputado professor Cleito para encaminhar deputado professor Luizinho senhor presidente é bom lembrar aqui que nós estamos encaminhando um requerimento de retirada de pauta do projeto temos insistido nessa retirada em todas as reuniões que fazemos aqui na comissão de orçamento é bom lembrar que o governador Zema nós aqui no estado temos o estado o estado está acéfalo nós estamos sem sem comando o que a gente vê o governador falar as alfinetadas que dá no governo federal sabendo que é o governo federal que tem que resolver o problema isso mostra que ele não tem a mínima consciência do que é governar o estado um estado complexo um estado grande com a Minas Gerais e as coisas que o governador fala disse não conhece de administração não conhece da história ele chegou a dizer por exemplo que o próximo presidente do Brasil tem que ser do sul do sudeste poxa basta basta um minuto de pesquisa sobre a história do Brasil verá que quase todos os presidentes do Brasil foram do sul e do sudeste e responsáveis pela crise do Brasil todos os estados dos quase todos os estados exceto São Paulo do sul e sudeste estão quebrados caso do Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e não é modelo para o desenvolvimento dizemos não tem consciência do que é governar não tem consciência histórica nós estamos acéfalos de governador não tem mente pensante nesse nosso estado e as coisas que diz é contraria como eu disse aqui inclusive o princípio do capitalismo que é de gerar renda ter salário gerar emprego para gerar tributos quando diz que as empresas têm que ir para o nordeste de Minas porque lá as pessoas ganham pouco não tem a mínima consciência do que é administrar a responsabilidade dos governos quando eu critico o nordeste por exemplo a responsabilidade do Brasil estar na situação que está é dos governantes do sul e do sudeste que presidiram o Brasil o nordeste alimentou o Brasil sustentou o Brasil durante 350 anos e o sul e sudeste quando iniciou-se a industrialização concentrou em São Paulo concentrou nas grandes metrópoles e aliciou e atraiu a classe trabalhadora do campo e do nordeste para o grande centro de São Paulo empobreceu o país e favelizou milhares e milhares de favelas Rio e São Paulo por exemplo devido a essa migração provocada pelo governo do sudeste se há responsabilidade com a crise no Brasil é do sul e do sudeste e o Zema vem dizer que precisa ter presidente do sul e sudeste porque o sul e sudeste que é modelo de desenvolvimento não o é falando o Cleito gosta muito de citar aqui escritores poetas os maiores poetas a cultura nordestina os poetas que nós temos escritores que a gente tem os artistas a maioria são nordestinos porque o Brasil existia no nordeste então o Zema é uma pessoa que não conhece o Brasil não conhece a história do Brasil não conhece a política do Brasil e é anacrônico também fora do seu tempo pois as propostas neoliberais que propõe agora não deram certo não deram certo na Europa não deram certo nos Estados Unidos não é só o regime de recuperação fiscal dos estados o que ele propõe também de privatizar especialmente o setor energético e o setor de saneamento não deram essas privatizações foram revertidas na Europa essas privatizações foram revertidas nos Estados Unidos não deram certo na mão da iniciativa privada o que o Zema está propondo é entregar por exemplo a água que a gente toma para o fundo de investimentos que não tem dono são recursos 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 do planeta não é como a em 1980 quando iniciou-se essa fase neoliberal no capitalismo de privatizações você tinha donos de empresas hoje o capital é volátil e é o capital igual ganharam aqui as concessões em Minas uma mesma empresa não tem dono são fundos de investimento imagina a gente entregar a nossa água para fundos de investimentos que vão cuidar da nossa saúde tem que proteger o povo mineiro tem que proteger o Brasil isso é estratégico isso é a ver com a vida se houver uma guerra por exemplo imaginem que a água que a gente bebe esteja na mão da iniciativa privada que você não sabe quem que é se houver uma bactéria por exemplo na água você mata a população toda de uma cidade é possível haver uma contaminação então ele quer entregar copaz entregar as nossas empresas à iniciativa privada Zema isso não deu certo você está fora do tempo não deu certo nos países onde se privatizou São Paulo agora Bia uma empresa estatal italiana que comprou a empresa a companhia elétrica de São Paulo os estados estão estatizando esses setores estão estatizando os setores elétricos e o setor de saneamento de água de água especialmente então o Zema propõe e eu suspeito não nós temos certeza eles querem que aprove o regime de recuperação fiscal para vender as nossas empresas para privatizar as nossas empresas eles estão não querem o acordo falam o que querem para a imprensa mas nos bastidores atuam contra especialmente o grupo do novo atuam contra o acordo porque querem mesmo é que aprove o acordo para sacrificar o estado sacrificar os servidores e entregar o nosso patrimônio para a iniciativa privada eles querem privatizar a Semig querem privatizar a Copasa e querem privatizar entregar para a iniciativa privada da Codemic eles não querem um acordo não querem não se iludam eles falam uma coisa aqui na nossa frente falam uma coisa para a imprensa e fazem nos bastidores outros gente se o Zema quisesse mesmo um acordo ele estava estava morando em Brasília se que defendesse mesmo o estado estava lá em Brasília estava lá conversando com a Dade conversando com o Supremo conversando com o presidente Lula que quer receber o governador houve nove ministros e ministras vieram a Minas só a Assembleia recebeu os ministros o Zema não teve a preocupação de receber o ministro que agora vai virar o Flávio Dino que vai virar ministro do Supremo já era cotado para isso ou seja e são relações institucionais são relações de estado o governador o papel do governador é se relacionar é política é arte do relacionamento então o Zema se quisesse mesmo um acordo gente nós estamos aqui lutando a Assembleia lutando mas se o Zema quisesse estava em Brasília estava batendo na porta do presidente Lula ficava fazendo um plantão lá para resolver a gente quando quer resolver vai atrás agora fica na imprensa ao invés de procurar procurar o presidente Lula ele fica atacando o governo falando bobagens asneiras verdadeiras asneiras um governador da república tem que tomar cuidado um governador do estado tem que tomar cuidado com o que fala porque não te calas pois dizer por exemplo que há interesses por trás da iniciativa do Rodrigo Pacheco do senador Rodrigo Pacheco e do Tadeu Leite nosso presidente quais endereços deveríamos perguntar ao Zema o que ele acha que tem por trás o que o Rodrigo qual o interesse do Rodrigo Pacheco queria ajudar a Minas qual o interesse do Tadeu Leite queria ajudar a Minas qual o interesse que ele acha que não seja legítimo dessas do nosso presidente do Senado e do presidente da Assembleia foi isso que ele falou deve ter algum interesse por trás mas qual o que ele acha que tem interesse quem será que o Rodrigo Pacheco quer prejudicar quem será que o Tadeu Leite quer prejudicar quem será que o presidente Lula quer prejudicar qual o interesse que existe que o Zema acha que tem por trás ou seja nós estamos sem governador eu fico vendo aqui os líderes aqui do governo da Assembleia sofrendo um sofrimento aqui um sofrimento porque é uma bobagem atrás da outra que sai na imprensa não há iniciativa por parte do governador agora o Zani vai colocar no plenário do STF o ministro Zani o aumento de 300% do governador Zema ele deu a si mesmo 300% de aumento e congelar o salário por nove anos dos servidores e vai vai ser rejeitado vai ter que reduzir o salário vai ter que reduzir porque é inconstitucional ter aumentado 300% então vem mais desgaste por aí deve votar já na semana que vem no plenário do STF o aumento salarial de 300% do Zema e nós não vamos permitir claro que aqui em Minas Gerais congela o salário dos servidores muito obrigado senhor presidente vamos pela retirada do projeto muito obrigado deputado professor Luizinho em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os deputados que querem rejeitar se manifesta está rejeitado deixo de receber os requerimentos do deputado sargento Rodrigues que solicita a retirada de pauta e a sua respectiva votação nominal uma vez que esses requerimentos já foram apreciados e este parlamentar não acompanha o coro da comissão neste momento em reunião anterior foi adiada a discussão no parecer que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 5 em discussão o parecer para discutir presidente para discutir deputado Leleco presidente nós nos fazemos presentes aqui com alto nível de consciência do nosso papel e é um papel que nos provoca a trazer reflexões que dói são intermináveis horas deputada Beatriz e que nós vimos aqui a sua voz feminina guerreira incansável apelar 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 aqui é um verbo que muita gente acha que é uma briga que significa eu quero que os seus ouvidos ouçam eu quero que o seu coração sinta eu quero que vocês compreendam que nós não estamos fazendo um processo de obstrução porque nós desejamos aqui atrapalhar a relação com os deputados isso vai além isso vai para uma situação do nível de consciência que precisa crescer nós sabemos que os deputados vêm de formação política de partidos distintos de organização com as suas comunidades que precisam ir além da relação de emendas parlamentares negociadas com o governador quando ele não tem competência para colocar inclusive o orçamento e aquelas que são devidas emendas que são lei de cada um para funcionar se nós hoje fôssemos procurar a execução do orçamento do estado de Minas Gerais em relação a saúde a educação em relação as outras áreas como por exemplo a agricultura nós vamos perceber que o governo Zema ele ataca os agricultores familiares e coloca dinheiro no bolso do agronegócio ele ataca aqueles que não tem teto porque ele não coloca uma política pública de moradia enquanto enche o bolso daqueles que estão aí ganhando as licitações para obras que não são prioridade enquanto a gente vê o governador Zema que encheu o bolso de dinheiro das locadoras Salimatar agora está no México está lá organizando suas lojas fora da América Latina está indo até para a Europa com um monte de dinheiro das offshores e de dinheiro que Zema alimentou quando abriu mão de buscar também os impostos dessas empresas então veja crescer em nível de consciência é fazer uma obstrução que tem a ver com a vida do povo que tem a ver com quem vai pagar as contas desse regime de recuperação fiscal cada cada requerimento que vem para esta comissão é um apelo a vossas excelências que em nível de consciência podem barrar esta proposta nefasta injusta e criminosa que o governador Zema por meio daquele que agora quer ser chamado de professor que foi em Brasília e serve de anedota assim como Zema ficou 20 dias gente passeando na China procure qual foi a agenda institucional qual foi a agenda de Estado que o governador Zema fez a não ser ficar passeando em lojas ficar vendo qual é o nível que ele vai gastar o dinheiro do lítio que ele quer vender e mandar para fora sem agregar valor algum é por isso também que o nível de consciência dos servidores a cada dia vai subindo e o nível de consciência é uma das maiores ferramentas que nós vamos ter para poder convencer os senhores de retirar da pauta este trágico regime de recuperação fiscal aqueles secretários que aqui sentaram que agora estão como disse aqui o sargento Rodrigues fazendo live para poder convencer as pessoas ontem eu passei aqui no corredor deputada Beatriz e eu vi a turma do bate-claque do Zema fazendo convencimento da mídia eles falavam para as rádios e para a TV que o Zema agora ordenou olha só como isso é terrível de se escutar ordenou que o seu time que os secretários os diretores inclusive aqueles que estão aqui ainda sendo sabatinados fizessem a defesa de que o regime de recuperação fiscal precisa ser aprovado aqui e se alguém comprovar lá e fizer junto com o Haddad junto com o Pacheco alguma proposta melhor que ele vai vir e vai aderir ele passa dos limites até da relação dos poderes o que a gente ouvia aqui ontem era um monte de gente que não sabe do que está falando dizendo coisas de um chefe maluco que não sabe por onde anda e nem sabe o que é regime de recuperação fiscal o único pensamento neoliberal nefasto de alguém que lê o economiques de Zema pode pensar assim este homem se formou explorando trabalhadores atrás de um balcão vendendo nas antigas lojas eletro Zema produtos que depois ele foi vendo a possibilidade de explorar ainda mais os seus clientes oferecendo empréstimo parece até aquelas telemarketing que liga para os aposentados o dia inteiro pedindo que eles autorizem o empréstimo mesmo quando não autoriza esse dinheiro ou essa conta cai na conta do aposentado Zema é assim é um homem que explora os serviços e o seu pensamento com o Estado não podia ser diferente ele explora todo o recurso do Estado que deveria estar na ponta atendendo os pobres e às vezes até eu acho que o Zema é meio obtuso eu vou usar essa palavra porque eu já ouvi companheiros aqui utilizando termos capacitistas e é bom a gente se controlar mas eu acho que ele é obtuso Luizinho porque quando alguém quer atrair o cliente para a loja ele não só oferece ali maquiando o seu produto mas ele também se coloca às vezes para poder tratar bem aqueles que afinal vão ser os que vão dar lucro para ele então veja ele maltrata os servidores no Estado sejam servidores da educação da saúde servidores todos eles ele maltrata sabe por quê? porque ele sabe que esses servidores cresceram em nível de consciência que nem nas lojas dele esse povo consegue mais entrar o povo foi enganado durante as eleições com aquela maquiagem mas agora não se engana mais e é por isso que ao pensar que Zema é um obtuso e aí a gente vai contar nos livros de história alguns anos para frente como é que um governador obtuso que seguia um outro maluco genocida que foi derrotado nas urnas conseguiu enganar o povo de Minas Gerais se elegendo no primeiro turno e agora com poucos meses um ano desse outro governo que ele começa a demonstrar o que ele veio fazer desmanchar o Estado e nem conseguir convencer os servidores que afinal sem servidor não há política pública sem os servidores da FEMIG tem saúde que possa ser respondida em Minas Gerais sem os servidores da Polícia Militar Polícia Civil bombeiro o Zema tem condições de chegar em algum lugar em Minas Gerais sem o servidor do meio ambiente aliás esses ele quer ver longe porque o que ele quer é a flexibilização dessas licenças para as mineradoras para os desmatadores então nós pensamos a relação que Zema tem é uma relação de um ser obtuso em que o Estado não existe o que existe é uma relação com o mercado de consumidores que a sua loja supriria que o seu posto de gasolina supriria que aquele que ele passou os recursos do Estado para explorar como a localiza daria conta mas Zema esse Estado fixioso da sua mente ele é um Estado que não deu certo em lugar nenhum no mundo o Estado é a única forma com que o pobre tem para sair da sua condição de pobreza porque que Zema continua tendo um projeto de pobreza para o Jequitinhonha para a zona da mata é porque ele deseja que este povo apenas seja de consumidor mas esse pensamento neoliberal do século XVIII da revolução industrial não cabe mais no nosso Estado moderno eu até diria que não cabe na concepção de Estado que nós estamos a discutir o regime de recuperação fiscal que tivesse a altivez de um político com a maturidade de dialogar com o presidente da república eleito pelo voto dialogar com ministros que legitimamente foram nomeados pelo presidente da república se o Zema tivesse um pouquinho de juízo e não fosse tão obtuso aceitaria um bom conselho daqueles que a gente até no boteco ao tomar um cafezinho a gente consegue ouvir governador o senhor precisa parar de pensar nas redes sociais ir para a cidade administrativa trabalhar porque nós estamos tendo notícia que o Zema não vai na cidade administrativa o Zema deixou de morar no palácio porque nem na cidade administrativa vai o Zema é um ser tão obtuso e tão fantasioso que ele consegue ser invisível um governador invisível que nunca pôs o pé aqui na Assembleia para debater o regime de recuperação fiscal e seus bate-claque como aqueles que vimos pelos corredores não tem consciência política e não tem estatura nem política nem moral para vir defender cuidado deputados cuidado porque eu vou usar uma frase também de uma música que a nossa mineira Clara Nunes sempre cantou por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama é isso eu acho que Zema está enterrado numa lama obtusa nós estamos aqui também contribuindo com o processo de obstrução e pedimos a sensibilidade dos deputados suspenda adiem e acabem com esse debate na Assembleia nós temos tantos projetos de lei importantes de cada um dos senhores e nossos que com esse tempo que nos falta ainda no ano de 2023 seria muito importante a gente aprová-los porque ele diz respeito a vida das pessoas força na luta parabéns aos servidores e continuemos firmes como a Bia firmes como o professor Cleito e Luizinho para a gente conseguir o intento de obstruir e de derrubar o regime de recuperação fiscal e de derrubar Zema também a popularidade de Zema está cada dia afundando valeu para discutir para discutir deputada Beatriz Serqueiro nós eu quero aproveitar meus dez minutos primeiro para compartilhar com as pessoas que estão aqui acompanhando as discussões na galeria e na parte externa o que a gente chama carinhosamente de cafezinho e também as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelos canais da Assembleia Legislativa quando um projeto de lei está na comissão ele tem dois momentos o momento que ele é discutido e depois o momento que ele é votado nós estamos no momento da discussão esse momento da discussão será encerrado hoje então depois que os deputados que estiverem aqui quiserem falar cada um por dez minutos esse momento será encerrado hoje mas como nós já consultamos os sindicatos e já adiantamos a comissão irá só até essa fase hoje então depois o momento de discussão a discussão será encerrada e próximas reuniões serão marcadas para a próxima terça-feira então já estou compartilhando as informações que já foram compartilhadas e consultamos os sindicatos presentes que para nós isso será um resultado positivo no sentido de que o projeto novamente não será votado hoje aqui na comissão de fiscalização financeira orçamentária com isso o projeto de lei 1202 e o projeto de lei complementar 38 terminarão a semana porque hoje já é uma quinta-feira sem ter finalizado as comissões as três comissões que cada um dos projetos precisa passar isso só foi possível pela presença e mobilização das entidades sindicais e dos servidores aqui presentes vale lembrar que vocês fizeram dias de paralisação de greve geral de mobilização ou seja a pressão de fora para dentro possibilitou que nós chegássemos aqui sem que o governo tivesse condições de votar o projeto os dois projetos no plenário essa semana ela foi muito didática e reveladora de que o governo ele quer mesmo é o regime de recuperação fiscal ele não quer renegociar a dívida de Minas com a União porque na medida em que surgiu uma oportunidade através de uma mediação do presidente do Senado senador Rodrigo Pacheco e do presidente da Assembleia Legislativa deputado Tadeu Martins que reuniram com o presidente Lula e um novo cenário foi construído e aí todos concordaram em solicitar o adiamento do prazo que está definido no STF nesse momento o governo não abraçou essa oportunidade mas foi continuar a pressionar os seus deputados para que o regime de recuperação fiscal fosse votado aqui então isso foi revelador para toda a sociedade do que o governo realmente quer ele quer o regime de recuperação fiscal não tem a ver com a renegociação da dívida de Minas tem a ver com o seu projeto político é um projeto político de não Estado não Estado para a maioria da população mas de um Estado completo cheio pleno para o seu grupo político e seu grupo econômico por isso a privatização da Copasa e da Semig são propostas do governo Zema por isso a privatização de 13 unidades da rede FEMIG privatização que está no plano de recuperação fiscal por isso um novo modelo de privatização através de parcerias público-privadas que a FIENG está preparada para começar a administrar escolas estaduais é a vergonha é a vergonha da incompetência de uma Secretaria de Estado de Educação que abre mão da sua função para tentar repassar a FIENG é um modelo que pretende também privatizar o ensino médio através do SOMAR que soma com os empresários só com uma pequena parcela e é também um modelo que visa entregar dinheiro público para pequenas empresas oferecerem vagas no que eles chamam de trilhas do futuro que a gente chama de trilhas para o passado porque as vagas elas estão de acordo com a conveniência da empresa que quer ofertar que pega dinheiro público que tem muitos problemas de gestão que ninguém dá respostas a comissão de educação quando nós questionamos os inúmeros problemas que já tem acontecido na execução do trilhas do futuro mas que tem uma propaganda milionária em horário nobre na TV é quase um Silvio Santos do governo do Estado tentando vender uma ideia do trilhas para o futuro trilhas para o inferno trilhas leva para muitos lugares mas essa trilha não está levando para o futuro não aliás essa coisa de tentar se apropriar do trem como que é algo mineiro para dizer que está nos trilhos que está levando para a educação é uma campanha de marketing que o governo tenta sempre implementar que nessa mobilização nós também conseguimos mostrar que está fora dos trilhos aqui no Estado mas é isso gente então o processo de obstrução ele tem sido muito importante a mobilização tem sido muito importante porque nós cumprimos o objetivo quando tudo começou qual era o nosso objetivo só a gente falava de regime olha que coisa difícil regime de recuperação fiscal plano de recuperação fiscal até a gente terminar de falar a pessoa já parava de prestar atenção na gente já parava de ver o vídeo da gente já ia fazer outras coisas e aí esse tempo todo que eu não tenho um balanço final agora mas eu vou fazê-lo que começou lá na comissão de constituição e justiça a audiência que durou mais de sete horas aqui na casa as quase dez reuniões da comissão de administração pública enfim e fora as reuniões aqui da comissão de fiscalização financeira e orçamentária esse processo cumpriu uma tarefa importantíssima o ciclo de debates sobre a dívida de Minas que teve uma tentativa de bloqueio de blindagem para que a população não soubesse do conteúdo então a gente tem uma síntese de luta muito importante nós que somos minoria aqui no parlamento nós somos 20 parlamentares e portanto somos minoria em todas as comissões de mérito das grandes comissões da casa que onde esses dois projetos passaram mas ainda assim nós conseguimos constituir um processo de debater conteúdo quando nós fizemos as primeiras obstruções somos 20 mais 1 desculpa Rodrigues somos 20 mais 1 somos 20 mais 1 porque sem essa aliança tática nós também não chegaríamos até aqui porque quando você tem três parlamentares fazendo obstrução numa comissão a gente conseguiu ter uma três parlamentares do lado de cá e uma multidão do lado de lá a gente se tornou imbatível e infinito não é em vários momentos nós quisemos votar para demonstrar a posição não é nós nós íamos mudando eu por exemplo eu vou levantar desculpa tudo bem nós íamos mudando a tática porque também é importante não é que posicionamentos aparecessem as indecisões se tornassem mais decisões não é para que esses diálogos sociedade com parlamentares fosse um processo mais direto mais objetivo então esse processo que nós realizamos até aqui ele foi fundamental ele foi fundamental porque a gente trouxe conteúdo quando nós começamos a discutir o plano de recuperação fiscal o secretário de fazenda ficou sem respostas a ser plaga e não conseguiu explicar muita coisa aí eles apelaram para o esquema das lives e podcasts que não resolveram porque se tivesse resolvido aqui não estava tão cheio de servidor se tivesse tão resolvido o governo estava numa narrativa mais com maior êxito em relação à recuperação fiscal então as táticas de comunicação do governo estão dando errado o governo não tem maioria para aprovar o regime de recuperação aqui na assembleia uma alternativa foi construída vamos ser sinceros gente o governo tem uma dificuldade de conseguir coro nas suas comissões coro mantecoro votação ele teve dificuldade em todo esse período e na minha avaliação as dificuldades têm aumentado então se hoje nós fôssemos ao plenário o governo perderia o governo não aprovaria o regime de recuperação fiscal nem o projeto de lei 1202 e nem o projeto de lei complementar 38 eu fazia essa avaliação no início do semestre quando o governo dizia que vamos aprovar será um processo rápido nós dizíamos não será não será primeiro porque é uma agenda extremamente impopular para a sociedade e nós sabemos o seu conteúdo e sabemos as suas consequências segundo que tem reação sociedade mineira não está não está dormindo sociedade mineira ficou cada vez mais atenta a esse conteúdo acompanhando questionando e fiscalizando cada vez mais então nós vamos finalizar essa semana sem que o governo tenha conseguido deixar os dois projetos prontos para votação em plenário então acho que esse é um saldo importante que demonstra a capacidade de luta coletiva sozinho aqui dentro a gente vale muito pouco mas quando a gente se junta a gente tem uma grande força coletiva e quando a gente se junta em articulação com a enorme representatividade dos sindicatos isso se torna ainda maior então nesse momento de discussão que eu acabei de acabou de terminar meu direito de continuar falando mas eu queria fazer esse balanço com vocês dessa semana que vai terminar daqui a pouco sem que o governo tenha conseguido deixar os dois projetos prontos para votação em plenário obrigada presidente para discutir deputado sargento Rodrigues presidente eu queria também que da mesma forma mais uma vez realçar o papel que os servidores tem tido nessa luta ao nosso lado na mesma trincheira resistindo bravamente para que o governo não venha enfiar a goela abaixo dos mineiros porque quando a gente fala que o governador quer aprovar na marra o projeto que trata da destruição das carreiras dos serviços públicos em Minas Gerais porque a gente sabe as consequências da aprovação desses dois projetos mas eu quero aqui para dizer o tanto que as nossas falas que a resistência dos servidores e de nós deputados e deputada que estamos nessa luta aqui obstruindo desde o primeiro momento como foi o caso desse deputado que apresentou um requerimento em plenário e que foi aprovado em julho pedindo informações do plano e que eles negaram as informações o tempo todo escondendo o que estava dentro do plano porque eles sabiam o que estava lá era péssimo e por mais que o governo por mais que o governo tentou vender a ideia fazendo podcast para servidores como foi o caso de ontem em que o senhor Gustavo Valadares o deputado Gustavo Valadares secretário em exercício que eu acredito que uma hora dessa deve estar muito arrependido de ter aceitado o cargo de tanta raiva que ele deve estar passando lá também porque eu imagino já que outros secretários lá passaram e o problema nunca é o núcleo do novo nunca é o núcleo do novo sempre são os da classe política eu quero aqui deixar claro que mais deputados a partir da nossa resistência passaram a entender o processo a partir da nossa obstrução passaram a ficar mais atentos na verdadeira proposta que é o regime quais são as maldades as crueldades que o regime traria se ele fosse eu tenho aqui senhor presidente diversas matérias que a gente ao longo do processo de obstrução que a gente veio pesquisando onde mostra os governadores falando o que que é o regime o Cláudio Castro o governador do Rio de Janeiro o governador do Rio Grande do Sul mostrando que hoje eles estão num beco sem saída colocado a camisa de força chamada regime reparação fiscal que não aguenta pagar os juros que a dívida é impagável e é isso que a gente veio falando o tempo todo mas o pior de tudo isso a destruição do serviço público e o congelamento de salário dos servidores e por isso eu vou pedir a assessoria para vocês terem a noção para vocês por noção na hora que exibir o vídeo eu vou pedir primeiro a assessoria que prepara o vídeo e pedir o nosso serviço de som para que aumente o som para ilustrar a nossa fala para dizer que outros deputados e deputadas passaram a entender o quanto ruim é a proposta do regime de operação fiscal e que a proposta apresentada pelo nosso presidente Tadeu Martins Leite juntamente com o senador Rodrigo Pacheco é muito mais viável ela não sacrifica as políticas públicas ela não destrói as carreiras dos servidores públicos e ela resolve o problema da dívida sem deixar Minas estagnada então vamos ouvir aqui agora a fala do líder do bloco do governo a fala do líder do bloco do governo o deputado Cassio Aras por gentileza ao projeto tal qual foi apresentado pelo governador a proposta do senador Rodrigo Pacheco como é que está a divisão ali olha eu digo que quando nós tínhamos apenas uma opção que era adesão ou não o regime de recuperação fiscal até aqueles deputados do meu bloco que são deputados governistas estavam incomodados sabendo que essa era a única posição e aí vindo uma outra proposta eu posso afirmar que essa segunda proposta passou a ser o plano A da Assembleia e conforme vimos o governador essa semana com o senador Rodrigo passou a ser o plano A também do governo do estado então isso trouxe um alívio e um conforto muito grande sobretudo porque conforme foi dito aqui o congelamento de salário ou pelo menos a não recomposição salarial inflacionária dos servidores públicos por algum tempo não é nada justo se temos alguma coisa que é sagrada nessa vida é o salário do trabalhador do funcionário que sai de casa cedo entrega a sua força de trabalho e ao final do dia volta para casa e isso estava sendo um motivo de muito incômodo de todos nós independente de lado político dentro da Assembleia então dessa forma eu creio que esta proposta vinda de Brasília uniu toda a casa uniu o estado e queremos que a solução seja dada o mais rápido possível deputado bom eu quero primeiro aqui parabenizar o deputado Cárcio Soares líder do bloco do governo líder do bloco do governo nesta casa dizer que ele realmente enxergou as mesmas atrocidades que a gente enxergou em relação ao serviço público e aos servidores eu vou destacar aqui porque eu pedi a minha assessoria que fizesse a transcrição na íntegra da fala do deputado Cárcio Soares e ele diz o seguinte então isso trouxe um conforto e um alívio muito grande falando da proposta do Rodrigo Pacheco sobretudo porque conforme dito aqui o congelamento de salário ou pelo menos a não recomposição inflacionária dos servidores por algum tempo não é nada justo o servidor sai de casa né Renato Barros entrega a sua força de trabalho volta para casa dizendo cumpri a minha missão e o Estado diz para ele assim agora eu congelo o seu salário por nove anos e você sofrerá uma perda inflacionária do poder de compra do seu salário de 55% então deputado Zé Guilherme deputado João Magalhães qualquer um qualquer um que venha debruçar sobre esse regime ele vai chegar a essa mesma conclusão é a conclusão que nós chegamos ó há muito tempo ao analisar cada ponto do projeto e as armadilhas Rafael Martins as armadilhas que estão colocadas lá no chamado plano de destruição do serviço e dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais não é por um acaso que o governador do Rio de Janeiro que o governador do Rio Grande do Sul está batendo as portas da União desesperados o governador do Rio usou a seguinte expressão o governador do Rio de Janeiro disse olha se eu não estou equivocado o governador Cláudio Castro disse está registrado pela imprensa se não houver uma nova saída vai haver quebradeira no Estado do Rio de Janeiro para o ano que vem nós não teremos dinheiro para pagar os servidores por quê? porque os juros que a União cobra do Estado na proposta que está o regime é juros de extorsão é agiotagem e eu entendo o seguinte o senador Rodrigo Pacheco foi de uma felicidade ao lado do presidente da Assembleia e em especial a fala do senador que ele falou nós fazemos refis o Congresso faz refis aqui para empresários que é refinanciamento da dívida de empresários a Assembleia de Minas faz como nós já fizemos vários aqui dando desconto de até 90% dos juros porque não pode fazer para o Estado essa é uma proposta vocês imaginem se reduzir 90% dos juros abatendo nos 160 milhões que aí se encontram de dívida com certeza a dívida cairá muito e a proposta é muito melhor Minas Gerais terá condições de pagar a dívida na proposta do presidente Tadeu Martins Leite e do senador Rodrigo Pacheco então o apelo que a gente faz aqui presidente Zé Guilherme e deputado João Magalhães é que o governador Romeu Zema saia do Tik Tok saia apenas do Instagram e pega a pasta dele pega o secretário de fazenda o secretário de governo que vive dizendo que o servidor não terá uma vírgula de prejuízo em nove anos pega a secretária de planejamento o advogado geral do estado vai para Brasília vai para Brasília bate lá ele é governador do estado pega essa petição ingressa com a petição urgente urgente dizendo União ou STF dilata o prazo aqui porque nós não vamos deixar passar governador Romeu Zema eu quero deixar aqui um recado claro para o senhor sabe por que que eu sou um deputado do PL que compõe o bloco da base do governo e estou do lado de cá é porque eu enxerguei tudo isso no projeto é porque ao invés do senhor querer prejudicar os servidores e o serviço público quando a gente fala um serviço público nós estamos falando da política pública nós estamos falando da saúde que os mais humildes esperam do poder público da assistência social da educação do transporte do meio ambiente da segurança pública é isso que vai ficar o estado em frangalhos como os outros estados estão dando recado aqui o tempo todo governador Romeu Zema tem um pouco mais de humildade não faz mal para ninguém a gente reconhecer que a gente não estava certo e que tem uma outra ideia melhor é muito mais digno de vossa senhoria governador é muito mais digno só reconhecer que a sua proposta colocava Minas Gerais num abismo financeiro sem precedentes na história e sem solução assuma governador que a outra proposta é melhor deixa a vaidade de lado e tenha tenha agilidade vá a Brasília nós não vamos deixar o regime com a população passar quero aqui presidente já encerrar dizendo o seguinte tudo que nós pudermos continuar fazendo de obstrução na comissão e no plenário nós vamos continuar então o recado que eu deixo governador governador aja rapidamente busque a viabilidade da proposta porque senão é o senhor que terá dor de cabeça no final dos debates até o dia 19 de dezembro muito obrigado presidente obrigado para encaminhar deputada Bela Gonçalves obrigada obrigada presidente queria saudar toda a mobilização dos trabalhadores servidores públicos que estão fazendo uma defesa tá baixinho esse trem uma defesa intransigente de Minas Gerais e que se existe alternativa pra gente vencer essa tentativa de destruição total do estado de Minas Gerais é pela mobilização dos servidores públicos sem o qual a nossa força de obstrução aqui ficaria esvaziada então parabéns a todo o trabalho que tem sendo feito e vamos intensificar nos próximos períodos essa força de mobilização porque nós estamos lidando com um governador que não se comporta como governador e que se comporta como um verdadeiro pinóquio mitomaníaco é o que a gente chama a pessoa viciada em compulsivamente mentir pra população e pra assembleia legislativa vamos lá as mentiras de Zema a primeira mentira que ele contou é que Minas Gerais estava nos trilhos de que tudo ia bem que a economia do estado estava tranquila ignorando o problema da dívida pública mentiu durante a campanha eleitoral dizendo que ia dar reajuste anual aos servidores públicos nos seus salários outra mentira que ele enfim descumpre nos primeiros dias do seu segundo mandato mentiu dizendo que pagou os juros da dívida pública não não pagou um centavo sequer da dívida pública e por isso ela se acumulou em 45% a mais chegando agora a 160 bilhões de reais mentiu que esteve com o ministro Fernando Haddad não teve coisa nenhuma não fez nenhum movimento de ir da Brasília antes da semana passada onde foi constrangido a fazê-lo porque estava absolutamente isolado e aí ele contou mais uma mentira que foi celebrada mas que eu já olhei assim gente quem mente muito deve estar mentindo de novo mentiu que pediu a prorrogação do prazo ao STF para que a proposta do presidente dessa casa Tadeu Martins Leite e o presidente do senado Rodrigo Pacheco pudesse ser apreciada não pediu a prorrogação ao STF mitomaníaco é o nome do sintoma do governador com o qual a gente está lidando porque essa sequência de mentiras mostra que não há nenhuma confiabilidade de que ele de fato quer uma alternativa para a dívida pública de Minas Gerais que não a proposta de recuperação fiscal que eu chamo de destruição total do Estado de Minas Gerais uma coisa ficou bastante evidente no seminário que o nosso bloco conduziu sobre a dívida de Minas Gerais nos debates que aconteceram aqui nas comissões na busca de especialistas aqui da Casa do Senado de fora Minas Gerais tem jeito a dívida pública de Minas Gerais tem jeito tem várias alternativas para a gente conseguir resolver o problema da dívida pública sem quebrar o Estado mas o Zema quer o plano de recuperação fiscal de qualquer jeito essa é a verdade que ele não conta no meio de tantas mentiras esse plano é do interesse dele atacar direitos dos trabalhadores e servidores públicos parece ser interesse do governador as privatizações é interesse do governador o congelamento de investimentos públicos é interesse do governador então ele quer o regime de recuperação fiscal de qualquer jeito por isso nós vamos seguir aqui nas nossas mobilizações e nas nossas alternativas porque existem muitas possibilidades para a gente vencer a dívida pública sem precarização sem teto de gastos sem privatizações a gente já deu algumas alternativas elas passam pela negociação do crime da repactuação do crime da Vale elas passam pela discussão das leis que estão no Congresso Nacional aliás eu acho que essa é a melhor de todas as saídas a gente fazer uma discussão sobre a taxa de juros IPCA mais 4 não dá a gente precisa conseguir fazer uma regressão dessa taxa de juros em qualquer negociação que seja e a possibilidade de dação federalização das empresas públicas que é claro precisa de muito debate muita discussão para que a gente não veja o serviço público prestado por elas de forma nenhuma privatizado ou precarizado mas são alternativas estão na mesa e é preciso que o governador se abra para esse diálogo para essa negociação gesto de humildade alguém falou o deputado Rodrigo falou que a gente espera que ele faça um gesto de diálogo gesto de humildade eu não espero mais gesto eu não espero mais gesto nós temos que constranger o governador a fazer o seu papel de governador se as instituições todas se unirem em torno de uma proposta com a parceria dos servidores públicos nós vamos conseguir fazer com que essa proposta seja aquela viabilizada para o governo não por interesse dele mas pela pressão e pela luta que nós estamos fazendo e eu acredito que esse é o caminho esse é o caminho juntar o congresso nacional o governo federal e a assembleia de minas com os servidores para que a gente consiga derrotar esse plano de recuperação fiscal vamos a votação eu não gostaria de estar aqui de jeito nenhum na base de governo porque quando todo mundo está falando que Minas Gerais tem jeito e que essa proposta não resolve nem a dívida e nem nada alguns aqui talvez sejam obrigados a votar de uma forma que eu jamais faria muito obrigada presidente obrigado deputada para discutir deputado professor Luizinho senhor presidente eu quero eu acho que a última vez que nós vamos falar hoje parabenizar todos que estão aqui lutando que vieram de longe os trabalhadores e trabalhadoras se não há essa resistência os mais penalizados além dos servidores Bia são as pessoas mais pobres desse nosso estado são as pessoas com mais dificuldades são as pessoas que precisam da saúde são as pessoas que precisam da saúde pública da educação pública esse regime sacrifica os mais pobres empobrece ainda mais o estado o Zema propôs na campanha uma revolução econômica não sei é revolução econômica para prejudicar uma revolução de destruição da economia e nós vimos aqui quando vieram os secretários todos eles dizendo a mesma coisa que não tinha outra alternativa o Cássio Soares líder do bloco do governo disse aqui que não havia alternativas quando os secretários chegaram aqui disseram não tem jeito tem que votar porque não tem como e não tem como mexer no plano não tem como mexer no projeto gente uma iniciativa a primeira iniciativa do Rodrigo Pacheco Tadeu Leite já foi aceita pelo presidente Lula bastou chegar lá bater na porta e propôs foi aceita então como que não fizeram isso antes como que não propuseram ao governo federal que tivesse que repensasse é claro que IPCA mais 4 é impagável vocês não sabem o que é refis porque o refis tira os juros se tirar os juros Bela de 10 anos já dá 50% só os juros 10 anos 4% ao ano 10 anos 50 juros sobre juros cerca de 50% a dívida já reduziria de 160 para 80 as empresas já ofereciam os créditos já pagaria a dívida e zerava a conta é bom dizer porque o presidente Lula concordou com a proposta de a proposta do Rodrigo Pacheco você paga metade da dívida metade 160 bi paga 80 com os créditos com as empresas federalizadas restam 80 bi desses 80 bi tem desconto de 40 bi o governo está abrindo mão de 40 bilhões de reais que dá um desconto de 50% do restante e 40 bi para serem pagos em 144 parcelas vai dar aí 300 milhões por ano 4 milhões 4 bilhões 300 milhões por mês 4 bilhões por ano mais ou menos ou seja chegou com a proposta já foi aceita como que isso era impossível mexer sou da época daquele ministro da história que o ministro do Collor disse que era na época do plano do Collor que era imestível não existe essa palavra ele usou essa palavra e mais ou menos o o Zema disse isso entre aspas que seria imestível o projeto ou seja a primeira a primeira proposta alternativa levada ao presidente Lula com decotando 40 bilhões de reais 40 bilhões de reais foi aceita ou seja o estado de Minas iria sacrificar o seu povo tirando é do estado de Minas 47 bilhões de reais por falta de conversa do governador Zema com o presidente Lula que 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 é governar para esse para o governador é ficar aqui e ficar falando bobagens na imprensa ficar fazendo videozinhos de 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 lavando louça as coisas assim fazendo equilibrando em cima de bola é isso que a gente vê já vi uns videozinhos dele assim gente isso aqui não é um circo não a situação é séria nós temos que trabalhar temos que temos que ter disposição disposição de trabalho aí vai né atacar o governo atual quer dizer ganhou as eleições governo governo Lula ganhou o governo e vamos ter relações republicanas com o governo Lula é todo momento provocando é um assinte é um assinte as provocações do governador Zema com o presidente Lula com o governo do presidente Lula qualquer outro governo que ele falasse dessa forma seria um assinte também seria uma provocação ainda mais que o governo o presidente Lula é o governo federal é dono do crédito e na primeira conversa que teve lá que a secretária de planejamento Luisa Barreto veio aqui falou que não tinha como mexer no plano e disse uma coisa grave quando eu a questionei sobre o salário dos servidores ela falou que é um benefício aos servidores conceder seis por cento de recomposição em nove anos e que estava bom esse povo não tem noção das coisas eles não tem noção de administrar eles não tem noção do que é um trabalhador ganhar um salário mínimo quase perto do mínimo a média salarial do governador dos nossos funcionários do estado ou seja nós estamos como eu já disse aqui os servidores estão o estado está na UTI com relação a educação aos servidores à saúde aí está na UTI só no soro aí o governador propõe tirar o soro vai sacrificar o paciente que tem mais problemas que está com mais debilidade que são os pobres desse nosso estado os servidores do nosso estado e quem precisa dos serviços públicos tem outras propostas que nem surgiram ainda mas não estão à mesa mas nós teríamos que se é para taxar taxar quem tem dinheiro taxar os ricos desse estado mas não enquanto quer tirar o salário dos servidores quer dar um benefício deu um benefício de um bilhão e duzentos milhões a localiza um bi a localiza e aumentou o próprio salário quer dizer é uma provocação é uma despreocupação total com a ética sabe de dar o exemplo não tem parece que na minha cidade a gente chama este cara de pau é cara de pau gente o cara aumentar o próprio salário dar uma isenção de um bilhão e duzentos a uma das maiores empresas desse país e vir aqui e propor congelar salários a lei alguém alguém já me disse está na lei do regime lei federal não está na lei a obrigatoriedade de congelar salários não está na lei federal não precisaria colocar a lei federal que regula regulamenta os regimes diz que com relação ao aumento salarial aumento que deveria atingir metas não fala de recomposição o aumento salarial sim teria que atingir as metas fiscais para poder ter aumento recomposição é constitucional recomposição de salário é constitucional o Zema tem capacidade de rasgar a constituição jogar no lixo e propor uma lei para não dar aumento não dar recomposição e aí mente também fala que está na lei federal não está não está na lei federal nem poderia como que uma lei federal vai dizer para o estado que não pode recompor salários não está na lei federal que precisa pôr no regime de recuperação fiscal a não recomposição salarial está o aumento para ter aumento salarial aumento real de ganho aí teria que atingir as metas aí digamos que há uma certa coerência quando você quer fazer o regime de recuperação fiscal mas dizer que o servidor depois de nove anos vai ter o seu salário diminuído corroído em mais de 50% vai propor isso aos nossos servidores não é alguém que governa o estado porque o estado somos nós o estado são as pessoas o estado não são os prédios não são as rodovias não é esse palácio aqui não é o palácio do governo o estado são as pessoas somos nós o estado é gente tirou as pessoas o estado acaba mas sacrificar as pessoas isso é inconcebível nunca vi na história já falei aqui nunca vi na história de Minas Gerais nunca vi na história do Brasil nunca vi em história em lugar algum alguém propô um governante propô ao seu povo um sacrifício dessa natureza ainda bem que nós temos aqui a assembleia para resistir a assembleia para impedir esse sacrifício se volto a dizer tinha alternativa era só conversar era só bater na porta do governo federal entregar uma proposta que foi aceita não foi nem disso o Lula pelo que nós vimos lá foi assim Lula vai perdoar 40 bilhões ok vamos perdoar 40 bilhões nem isso foi feito então obrigado senhor presidente obrigado deputado professor Luizinho esta presidência comunica que recebeu 1.638 emendas protocoladas e determina a publicação das mesmas informa ainda que opino pela rejeição das emendas apresentadas encerra-se a discussão por acordo entre os parlamentares vamos encerrar essa reunião para dar publicidade às emendas apresentadas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos da reunião e aí o o o o o o E aí